Música Tá no ar mais um programa Força e Fé, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, nós vamos conhecer a história do Samuel Primo Zilanchi. Ele chegou em Macaé ainda criança e fez história aqui na cidade. Samuel, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado, Vivian Mota, pelo convite, por estar aqui hoje, pelo esse bate-papo, pela sua entrevista maravilhosa. Muito bom, Samuel. Vamos conhecer um pouquinho da sua história, né? Sua história bacana, né? História de superação. Você chegou aqui ainda criança. Com certeza. Cheguei aqui com uns 14 anos de idade. Meus mãos já estavam instalados em Macaé. De vida, meu pai faleceu com 39 anos de idade. Somos 8 irmãos. E tivemos que largar os estudos pra trabalhar, pra poder sustentar a família, ter uma vida melhor. Você veio de onde? Eu sou de Campos. Veio de Campos pra Macaé. Com quantos anos? 15 anos de idade. Caramba! Uma criança, né? Totalmente. Essa juventude de hoje não tem essa responsabilidade como a gente teve... Não, hoje, hoje é até crime. É até crime. Não pode criança, né? Principalmente sozinha, sem os pais, embora tivessem os irmãos maiores, mas é um pouco mais complicado. E aí você chegou em Macaé, só os irmãos. Como é que foi a história? É bem difícil, né? Você sair da sua cidade, pra ir pra chegar em outra cidade, sem conhecer ninguém, sem familiar, só os seus irmãos, seus amigos, parentes, tudo lá onde você nasceu. E é muito difícil, né? Imagino, né? E aí foi fazendo... ultrapassando as barreiras, as dificuldades, foi crescendo. É, eu cheguei aqui em Macaé, comecei a trabalhar em restaurante, aprendi, comecei limpando, depois passei as profissões, colpeiro, barmé, garçom, churrasqueiro. Subindo o degrau. Aprendi hoje, eu tenho essa profissão, garçom, barmé, churrasqueiro. Trabalhei muito com esses eventos em Macaé. Mas aí foi... um pouco mais pensei em abrir meu próprio negócio e foi aí que foi... Chegou lá na Locha Lente. Consegui chegar onde eu tenho hoje, uma lançonete, um estacionamento. Hoje é um empreendedor. É, um empreendedor, um microempreendedor. Vale a pena, valeu a pena, então, né? Apesar da dificuldade, apesar de tudo, valeu muito a pena. Valeu. Hoje, apesar de que hoje está muito desemprego, né? As pessoas que vêm, muitas pessoas de fora pra Macaé. Macaé, principalmente, recebe muitas pessoas de fora. Dá muita oportunidade, né? Porque você vê as cidades vizinhas, não dá tanta oportunidade como Macaé. Macaé é uma cidade acolhedora. Com certeza. E gente, de todo lugar aqui. Estive fazendo uma reportagem a respeito do porto, que vai surgir, e da termoelétrica. Onde eu pude conversar com muitas pessoas de fora. Você vê que vêm pessoas da Bahia, de todos os lugares, Macaé vem colhendo essas pessoas hoje. Macaé sofreu muito, né? Com a crise. Macaé, que é a cidade do petróleo, né? Intitulada a cidade do petróleo. Macaé sofreu muito com a crise. Você acha que com o porto, com a termoelétrica, pode retomar? Eu não digo que vai retomar do jeito que era. Mas eu acho que vai ter uma melhoria muito boa. Porque o porto vai gerar muita vaga de emprego no começo e depois dela é pronta. Assim também é a termoelétrica. Vai gerar muito emprego na construção, como também o trabalho depois. O porto é uma obra que, eu ouvi dizer, que dura quase 10 anos, né? É, com certeza. É uma obra muito grande, de longo prazo, mas vai gerar muito emprego para a população macaense. Não só macaense, todas as regiões vizinhas, Macaé vai colher. E a cidade de Macaé, né? Foi feito um estudo. Ela vai crescer muito para o lado da ponte da Barra para lá. É, com certeza. Esse estudo vai crescer. Geralmente, para onde que tem para ser construído e ser expandido, justamente é para ser local. É verdade. Então, esperamos, né? Que Macaé volte a ser aquela cidade que é acolhedora, que emprega as pessoas, que dá oportunidade. É muito interessante mesmo. Samuel, hoje você é um empreendedor, venceu as barreiras, as dificuldades. O que você tem a dizer para essa pessoa que está chegando, talvez não com 15 anos, mas está chegando aqui na cidade, que está ou começando, está aqui, é daqui, né? Mas costuma-se dizer muito que é difícil achar macaense em Macaé, né? É difícil achar macaense aqui. Eu me considero macaense assim como você. Eu gosto muito da cidade de Macaé, sou apaixonado por essa cidade. Hoje, como eu posso dizer, primo lanche. Eu quero também que eu puder dar oportunidade às pessoas que estão chegando agora, com vários projetos que eu tenho aí, tenho feito, tenho ajudado com as pessoas, também ajudando a gente. Estamos com os eventos de jovens, de uma cisão, que às vezes não tem nem o seu alimento para levar para o esporte. Chega lá, as crianças, devido os pais não ter emprego, não ter condição de levar uma fruta, uma água, para poder você ser alimentado, para participar de um esporte de Macaé, né? Quantos projetos você participa, ajuda, né? Hoje eu estou integrado na área de esporte, na área social. Eu estou sempre ajudando o que eu posso fazer com a equipe, com as pessoas também, que acreditam no nosso trabalho. Quero agradecer desde já as pessoas que curtem a nossa página, que acreditam no nosso trabalho. E estamos aí para poder ajudar essas pessoas. Quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, tem as redes sociais, fala aí qual o endereço. Tem a nossa página lá, Samuel Primo Lunch, tem o Instagram, tem o WhatsApp. É um prazer vocês que querem entrar na página e curtir, tiverem uma opinião, uma sugestão. Pode dar também. Pode dar também, vai ser bem-vindo. Muito bacana, primo. Uma Samuel Primo Lunch, não podemos esquecer esse nome. Então, é uma história de superação, que venceu. E hoje está aqui, podendo ajudar outras pessoas. Você que um dia foi ajudado, né? Com certeza. Samuel, deixa uma mensagem agora, a gente, nas festas de fim de ano. Deixa uma mensagem aqui para todos os seguidores da Interior TV. Desde já, agradeço a oportunidade. E feliz Natal para todos. O próximo ano novo aí, que está chegando. E é que as pessoas vêm fazer o bem. Deixar para essas gerações que estão vindo aí, uma oportunidade. E desde já, agradeço por tudo aí. Samuel Primo Lunch. Então, olha, primo, continue muita força, muita fé e que você continue ajudando aí outras pessoas. Obrigada por ter vindo aqui e contar essa história para a gente. Obrigado, desde já, agradeço. Então, é isso, gente. Mais um programa Força e Fé. Eu aguardo vocês no domingo que vem, a partir das 14 horas. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma